Olá, galera! Aqui fala o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um React aqui para o canal. E o React, hein? Final do Campeonato Mineiro de 2024, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo de volta, Cruzeiro que precisa apenas de um empate para se sagrar o campeão da competição. E aí, Jandão, expectativa para hoje? Pai, jogo difícil, né, cara? Eu vou de 1x1. 1x1? É o suficiente, né? É o suficiente. Ganhando ou empatando, não precisa de ganhar, não. Eu vou de 1x0, então, Cruzeirão Cabuloso. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Decisão. Se inscreva no canal, deixa o likezão, Cabuloso, e vamos que vamos. Ai, merda! Sai! Nossa Senhora, olha o perigo. O Paulinho, o Paulinho, ele treme. Quando o Cruzeiro não faz nem... Ele tregou o goleiro e ficou para fora. Cara a cara. Olha só, nossa, a posição legal. Olha lá para você ver. Ela é só uma cavada ali para cima do goleiro. Aí quem está na marcação, o Neres. Ah, não, tem que ser o João Pedro. Meu Marcelo, né, jogando mais. Ai, não assistiu sozinho. Você está doido. O Cruzeiro está louco para tomar um gol. Melhor ela tentaria, não vacila não, Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Vamos, meu filho. Ah, merda! Estou por baixo da barreira. Estou indo o gol, né? Está com um queijo. Olha lá. E aí, bateu bem, cara. Tinha que acertado o gol, né, meu filho? Olha lá, bola mascada, esquisita. Ah, merda! Sozinho! Vamos, meu filho, volta! Ixi, ah, merda! O cara lá em cima sozinho. É isso aí, Val! Ah, o Neres. O Neres que salvou. Que isso, hein, Neres? Aí sim. Volta. É quem apresentou agora. Vou falar em casa. A sorte que ele não conseguiu acionar o Hulk lá do outro lado, hein? Boa! Salvou agora mesmo, viu? Salvou. Olha pra você ver. Você chega lá no Hulk e é dar gol. A merda. Nossa, o Gêmeo, seu caramba. Gêmeo, você é nosso. O que você está fazendo aí? O Gêmeo, você é lá, meu filho. É lá, lá você faz. Fiu, tá? Gol! Olha aí, ó. Olha o Gêmeo, ó. Sensacional, hein? O seu amigo colocou aqui, ó. Nossa Senhora, olha aí, cara. Ricardo, não mostra o seu irmão, não. Você está doido. Que roubada de bola aí no meio de campo, hein? Ricardo! Ó! Que isso, hein? Por que o Atlético Cano está caladinho aí? Olha lá, olha o Gula. Vim embora para o jogo. Vai, 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 vai. Nossa, roubada. Eles moram ali, hein? O Matheus Vital que começou a jogada ali junto com o Matheus Pereira. Olha o lançamento da Vital. Nossa, que isso, hein? O Vital, hein? Eu vi que gol, sabe? Não sabia de quem que era, não. Falei, meu Deus do céu. E o Vital foi bem na cabeçada, hein? Foi bem demais o Vital. Está louco. Tirou do goleiro. Olha lá. Nossa. Sensacional que golaça, hein? Ampliou a vantagem agora, hein? Vai, mano. Ah! O Gula estáabuloso. Nossa, que belo. Mais um. Vai! Se é o James, você nem fazia um gol contra. Se é o James, você era gol contra, né? Não. Quase, cara. Se é o James, você era caixa. Tem as coisas elevadas. Eu vou ter três zagueiras, né? Eu vou ter um top. Vai, meu filho. Vai nele? Não há espaço não, meu filho. Está com três zagueiras aí. Aí, aí, aí. Ah, merda! Puta que pariu, meu. Merda! Como é que pode tomar um gol desse? Que falha da zaga, hein, cara? Pô, certo eu não vou falar. Que merda, mano. Como é que pode, meu filho? Passou lá. Vamos ver a posição dele. Posição legal demais, cara. Que vacila, hein, João Marcelo? João Marcelo ficou marcando um. O Marlon não acompanhou. O cara ficou livre. Que gol, hein? Que gol. Cabral. E o Cabral ficou vendidaço. Tá, viu? Que merda. O cara foi bem demais, hein, né, jogado? Passou por trás de todo mundo ali, ó. Passou por trás de todo mundo. Marlon não acompanhou. João Marcelo viu ele aproximando. Se tiver tocado, nem vai dar. Aí, Dudu. Foi pena a minha ideia, ó. Foi pena a minha ideia. Ah, bosta. Vai lá. Vai dar pena. É pena a minha ideia. Merda. É pena a minha ideia. Eles falam com os caras a mim aqui. Ah, é o Rucco. Rucco já bate pênalti, não, né, Dudu? Quantos pênaltis do Rucco já errou? Não, não é o outro. Ah, é o Rucco já bateu, né, Dudu? Não sabe a minha ideia. É, quem bate é o Rucco. Ei, Cabral, faz uma coisa aí. Não precisa uma. Não vou te pedir nada. Defende as pênaltis. Não, não é o Rucco. Ei, Lucas, você também quer esse braço seu, hein? Pega não. É o Rucco, cara. Forçou. E o Cabral no gol ainda, né? Forçou o Fábio. Vamos, Cabral. Merda. Debaixo dele, cara. Debaixo dele. Caramba. Olha aí, a Veru. Aí, agora é que o Buraco não vai falar nada, né? Veru, danado, pô. Você aposta. O Cacilho também vai com o braço aberto. Você não... Olha lá, o Cabral acertou. Nossa, só acho que o Rucco bateu bem. Não, não tem nada, né? Gosta. Nossa, essa bola capricha no p... Chuta! Ah, merda! Dá bunda de frango, rapaz. Pô, sim, por isso. Vai ser ruim de mira. No jogo lá... Na veia, né? No jogo lá em quinta, ele errou todas. Ele errou lá com o pelo jogado do tipo. Jogado do tipo, não quis nem chutar. Agora acerta o gol, meu filho. Merda! Levar a bola do jogo, né? Ela tinha de empatar. Vai, meu filho! Faz! 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 Chupa essa manda aí. É impedido. Bandeira, bandeira. Me ajuda, filho da mãe. É impedido. É impedido. É impedido. Bosta! É impedido. É impedido, meu. Oh, miséria, meu. É impedido de dinheiro. Que passe, hein? Tá impedido. Agora o perigo. O zagueiro tá tudo lá no ataque. E o Paulinho corre, hein? Você tá doido. A minha já tomou. Tchau e bênção. Acabou. Acabou. Não, não tem como não. Olha o gol. Olha o gol. Ah! Olha, tá valendo, tá valendo. Não teve, irmão. Eu tinha que expulsar, né? Por isso que o meu pai tá calado. O Michel, você te ama. O Michel tá com esse mesmo. Se o Michel tá com esse mesmo. O João Marcelo foi lá. O João Marcelo foi? O João Marcelo tá lá no ataque. Por que ele não ficou lá? O Cabral, coitado. Meu Deus do céu. Vai tomar no rabo. O negócio dele que vem. O que é o mesmo, vai tomar no rabo? É isso. O que é o mesmo? O que é o mesmo? O que é o mesmo? o brudeiro perdeu para ele mesmo perdeu para ele será que vai ter errado em raio o primeiro jogo ele entrou errado e agora ganhando o jogo de 1 a 0 em 20 minutos ele recuou o time o goleiro também contra o galho é todo estudo mesmo contra o galho ele leva peruca mas na gol foi vacilão na gol vacilão demais ele apavorou ganhando o jogo de 1 a 0 vai recuou o time